A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá cego, porra! Quem vai te derrar, meu? Você atira feito um viadinho, seu trouxa! Ninguém se mete com a UF! Você errou, seu fusão! Está pronto pra enfrentar o Bambamana em São Paulo, cara? Você tá cego, porra! Quem vai te derrar, meu? Quem vai te derrar, meu? Quem vai te derrar, meu? Ele e o Victor tinham um aeroporto privado para ir com seu aeroporto privado e seu aeroporto privado. Eu vou te derrar, meu? Eu vou te derrar, meu? Eu vou te derrar, mas... Eu imagino que ela está ficando no aeroporto. O que você tem? Eu não sei. Tentar fazer uma diferença, dar de volta... Isso é o que você chama. Eu vou te derrubar. Cuidado. Judgmento com um sorriso. Você não pode derrubar. Eu vou te derrubar. Nada estava acontecendo aqui. Eu tive que chegar onde a action foi. Eu vou te derrubar. As portas vão em direção da direção principal. A cliente restaura. Eu poderia entrar para as portas de volta. A cliente restaura. Isso não era o tipo de lugar onde você waited para a private jet. Victor e Becker were out in the departure lounge somewhere. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of... complement. But one I did not mean. Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 A gate had opened at the other end of the departure lounge. A gate had opened at the other end of the departure lounge. A gate had opened at the other end of the departure lounge. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. A gate had opened at the other end of the departure lounge. A gate had opened at the other end of the departure lounge. There weren't any other flights clogging up air traffic control. Victor would be clear for takeoff as soon as he was ready. A gate had opened at the other end of the departure lounge. They weren't going to wait for me to wave them goodbye. If I wanted to be part of the sending off party, I had to step it up. A gate had opened at the other end of the departure lounge. I always like to travel on medication. I had no reason to hang around these gates. They weren't here and the shops were closed. Keep going, Max. They're here somewhere. Find them. Keep going, Max. Yeah. And you're dead. You're dead. Não, 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 não! Vá, Vá, Vá! Está estrechando uma intensidade, pôr! Basta! Basta! A bebida alcoólica não é desistida dessa arca. Os isoladores estarão puxando sua prisão. Não aceita pacotes estrangeiros. Vinte alerta. O que é isso? Outros seguintos atrás de rumo ao alvo. Não tem um golpe de guerra, rapaziada. Outros. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?